Onde que o burnout entra aí? Como que a gente percebe? Quais são as características dele? A gente falou de ansiedade, falou um pouquinho de depressão, até acho que vale mais entrar em depressão, mas o burnout também tem sido cada vez mais comum. O burnout, ele ainda não é classificado dentro do DSM, por exemplo, como um transtorno em si, né? Mas a Organização Mundial da Saúde já o reconhece como um fenômeno ligado ao trabalho, né? Mas já também já tem alguns estudos falando de burnout parenteral, né? Parental. Aliás, que é das mães, né? Que cuidam ali muito dos seus filhos. Mas, basicamente, é a doença do esgotamento, né? A doença da sobrecarga. É quando a demanda externa, ela tá muito acima daquilo que você consegue entregar. E aí pode ser porque a demanda externa tá muito exagerada, tá muito acima do que uma pessoa normal consegue entregar, mas pode ser também porque, de alguma forma, a sua capacidade de entrega tá diminuída. E a demanda tá continuando. Então, sempre há uma diferença entre o que você consegue entregar e o que o mundo tá te pedindo. E aí você começa a tentar descansar e você não se recupera. Então, você tá cada vez mais cansado, num cansaço crônico. E se aquilo se estender por muito tempo, você chega no esgotamento total, hein? Que aí você não consegue fazer nada mesmo. E aí você tá no fundo do poço, né? Cujo símbolo é até que ele é um fósforo queimado, né? Foi até o fim ali. É, daí vem o nome, burnout, né? Você foi consumido e você não consegue entregar mais nada. Então, é um quadro bastante sério que existe cuidado. Uma das principais formas de se tratar é, inclusive, o afastamento do trabalho. É um afastamento necessário pra uma recuperação adequada, né? E tem aumentado, Paula. Então, tem uma discussão. Eu e Saulo, a gente já discutiu bastante sobre isso. Algumas linhas da psiquiatria que questionam se o burnout não é simplesmente uma depressão. Simplesmente não por ser pouco, mas eu digo assim, por já existir a descrição. Outro nome pra mesma coisa. É, é um quadro depressivo que o principal fator desencadente foi o trabalho, né? Porque, pela descrição do burnout, é algo localizado no trabalho. Então, a pessoa tem todos os sintomas parecidos com a depressão, mas que são localizados apenas no trabalho. Isso é impossível. Não tem como você, na minha visão, você ter uma maneira de ser em casa, no trabalho, você não ter nenhuma energia e em casa você tá ótimo, entende? É quase igual aquela série lá do Ruptura, que o cara separa a mente no trabalho, ou da mente, da vida real. Antes fosse, assim, né? A gente tem por uma adaptação social, né? Pô, eu tô com um problema em casa, não posso levar pro trabalho e tal. Mas de sintomas, não é possível controlar, né? Então, tem essa linha que diz que é um quadro depressivo. Na verdade, eu acho que ele é muito usado por estigma, né? É mais bonitinho você falar que você tá com burnout do que com depressão. Não, burnout é chique, né? Porque eu trabalhei demais. Né? Já começou bem, né? É até jogo de Playstation com nome, entendeu? Burnout, tem gente que fala Burnout, é mais chique ainda. Sino de Burnout, mas já veio. Não é o cara que eu pensei, então. Não é? É, eu não sei o cara que eu pensei. Vê uma pra mim. Vê uma pra mim. Vê uma pra mim. Não é? Já cai um dinheirinho na conta. É, já tá francês ali. Não é um dinheirinho com TDAH, não. Eu quero só esses nomes franceses. Mas trata com Ritalina, porque dá um... Entendeu? E na volta você tem uma licença poética pra funcionar menos. Porque, pô, tipo burnout, então pega leve. Nossa, mas é exatamente isso. O estereótipo é precisamente esse, né? E o sofrimento é o de uma pessoa depressiva, então. É de uma pessoa depressiva. Qual que é o principal sintoma da depressão? Normalmente as pessoas pensam, né? Tristeza, choro. Na verdade é uma doença da energia. A pessoa não tem mais energia. É o sintoma cardeal da depressão e a energia. Burnout também. Então, assim, qual que é a diferença? Quem descreve, defende, né? A diferença diz, assim, que a depressão tem mais sintoma físico e o burnout um pouco menos. E o burnout é restrito ao trabalho. Então, tem isso. Mas a diferença não é por causa da causa, talvez? Sei lá. A depressão, o cara passou por alguma reviravolta. Alguma coisa aconteceu. E aí, o cara, por conta disso, ele desenvolveu ali uma depressão. Posso estar falando besteira, tá? Estou só o que vem na minha cabeça. E aí, de repente, o burnout é porque o cara trabalhou pra caramba e aí, por conta desse esgotamento, ele ficou triste. Ele, sei lá, não é a causa que talvez muda isso ou não? É, quem descreve diz exatamente isso. Que a causa, que o burnout, a diferença é isso. Que a causa é especificamente o trabalho. Mas se a gente for pensar, a predisposição genética é a mesma. A sintomatologia é a mesma. Então, até um tempo atrás, a pessoa era deprimida e o desencadente foi o trabalho. Como poderia ser uma separação, enfim, alguma coisa. Ou nada. Às vezes, a gente tem uma depressão endógena que não está acontecendo nada. São os mais sofridos, né? Porque a pessoa chega e fala, tá tudo bem. Minha casa tá tudo bem, meus filhos estão ótimos. Não sei o que. A pessoa, como se ela tivesse uma responsabilidade naquilo, né? Que ingratidão a minha, né? Tá tudo maravilhoso e eu tô triste mesmo assim e tal. Mas, e tem uma outra linha que eu e o Saulo também, a gente já discutiu bastante, que é pessoa muito produtiva, né? Que é, enfim, né? Se eu uso de empresa, todo mundo muito produtivo e tal, trabalhando. Aí, de repente, essa pessoa deprime. Uma pessoa que tem uma hiperprodutividade, ela pode estar em hipomania, que aí tá dentro do transtorno afetivo bipolar, e aí ela, sempre depois da hipomania, vem uma quadra depressiva. Então, chama isso de burnout, que a pessoa teve uma queda muito grande no rendimento e agora ela tá sem energia. Mas, na verdade, e isso é péssimo, porque se a gente trata um burnout com antidepressivo, que é o tratamento afastamento, né? E se precisar de medicação antidepressiva, a pessoa for bipolar, ela vira, vira, né? É uma coisa bem grave. Então, eu tenho visto muitos casos como esse. Na verdade, é outra doença.